Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio e hoje vou estar guiando vocês na missão pedir da Floresta Cristalina, Ordem do Mestre da Seita, concluir o 3F do Templo do Toro Demoníaco. Iremos mover até o NPC Dom Rairoang e dar início ao pedido. Clicaremos em mover e iremos automaticamente ao 3F do Templo do Toro Demoníaco. Chegando lá vai aparecer a mensagem, derrotar a horda de touros malvados reagrupada no 3F do Templo do Toro Demoníaco. Abremos o mapa e iremos onde marquei no mapa com o X. Chegando lá é só matar os mobs. Eu demorei cerca de 20 minutos para terminar. Se gostou do vídeo deixa um like para ajudar o canal. Um grande abraço.